Né? Porque Netflix não ganha, não sei se você sabe, Netflix não ganha dinheiro com assinatura, porque ninguém assina Netflix, a gente empresta a senha. É isso que a gente faz. Só tem cinco assinaturas hoje ativas de Netflix. Eu particularmente, eu amo assistir Netflix, cara. Eu vejo pela idade da galera que tá aqui, eu não sei se vocês gostam de assistir Netflix assim, eu acho que vocês gostam de assistir séries, que vocês são jovens. Eu gosto de outra atividade, eu gosto de assistir Netflix. Que é outra coisa, que tipo, eu ligo a TV, coloco na Netflix, e fico vendo o menu, é isso que eu gosto de fazer. Eu fico vendo as capinhas, sabe? Quem fez os filmes, eu fico olhando assim, se eu tivesse tempo pra assistir alguma, qual que eu assistiria dessas aqui? Sabe? Eu tô na terceira temporada de Recomendados Pra Você, é isso que eu gosto de fazer. Não quero perder tempo. Eu tô na terceira temporada. Vai se preparando. Eu tô na terceira temporada de Recomendados. Olha bertinho!